Beleza? Pra você que reclama comigo, que não está recebendo notificações aqui do YouTube, dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito e deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Caralho! Caralho! Oi, meu chapa! Sapo! Medo de perereca? Pô, é foda! Peredinhas perereca que são ariscas, né? Essa daí, por exemplo, só correndo... Porra, é foda dos perigosos, né? Que espessonha, ó. Pô, toca a trafega com a sua câmera míope na linha verde em Curitiba. Câmera míope é sacanagem. O que é isso? O que foi aquilo? Caralho, o bagulho... Não, não tá pum, moleque. Não tá pum, tá ligado? Caralho! Com a telha, alguma coisa assim, né? Caralho! Isso era um buraco. Puta, que pariu. Isso destrói o carro, né, mano? Que merda dele. Lá vem, cara. Não existe a menor possibilidade deste motoca não ter borrado a cueca neste vídeo. Ele trafega em uma moto de 50 cilindradas. Atriba no ar de 50 cilindrada. E aí, no, né, não, né, não deu um grite sequer, tá? Porra moleque Eu fui atropelado assim Nossa senhora Se eu sou a mãe desse moleque Choveu 3 minutos Depois choveu até a capa Aí falou, eu só esperei a capa secar Eu tô com a trafica de Eldorado Para Itararé, no estado de São Paulo Espero que não chove de novo Caralho, que é isso velho Que é isso irmão Mata o cara mano, olha só Foi quase irmão Tu não viu não? Que isso mano, eu tenho que jogar lá embaixo Não, tô bem Se esse cara cai ali embaixo Ele berça legal, tá Caramba, tu não tava me vendo Mano do céu O cara ficou nervoso Aparentemente não viu mesmo Não, que isso Mano, gelei aqui cara Mano, eu vi que eu quase desci na coisa ali Eu cochilei ali Quase eu desci e não se assustei tanto que nem agora Caraca mano, que susto Foi por um triz ali Caraca Gente boa Foi só um susto mesmo Tranquilo Motorista aliado que o motoco estava em seu ponto cego Provavelmente atrás da coluna frontal esquerda E do retrovisor Que é muito grande Era pra ser pior, valeu Valeu paizão Nasceu de novo Papo reto Nasceu de novo Caraca mané Eu ia cair lá embaixo Que isso Vai 170 por hora O motoco até esta Soyamarra FZ25 Remapeada Na rodovia dos imigrantes em diadema Não recomendamos as atitudes deste vídeo Carabeira, viu Você é louco Eu achei que ia dar uma sambada Não assusto de moto É só observação Eu fui olhar para o painel Quase que teu amigo foi morto Quase deu ruim rapaziada A ABS me salvou agora pai Que isso moleque Que isso, o cara está na contramão Ali era a mão dupla Ué Caralho Caralho Que susto Que isso Caralho Olha o que o cara faz Caralho Tu viu essa merda aqui do painel Ih, caralho Tu ia me matar no porro Tu viu a merda aqui do painel O motoco estava um pouco rápido e o motorista se sinalizou antes, mas lembre-se que a seta sinaliza apenas sua intenção e não te dá direito de festar os demais veículos. E aí o que é essa? Caralho, sacanagem, filho da p***, caralho, ah o flujão aí, ele tá enfiando o dedo no p***, toda a tranquilidade. Oi? E filho de p***, caralho, demônio. Tadinho, o susto foi tão grande que até rolou um debol, um debol, saia daí debol. Caralho, tipo assim, o maluco tá buzinando pra caralho, né? Puta que pariu. Mano assim, f***. Olha a pedra! Deixa pra p***, cara. A pedra fez no meu joelho. Eu não sei se a câmera filmou, chegar em casa eu vou dar uma olhada. Mano, a pedra veio no meu joelho, cara. Coisa buzão. Tá meio buzinho, hein? Porque eu acho que fizeram uma rua, sei lá o que diáspete fizeram ali, e tá cheio de... A areia tá descendo pra ver... Meu pai do céu. A Hunter às vezes eu tenho a sensação que o Alforge vai pegar nos carros no corredor, sabe? Mas de fato passa bem longe, né? Ele é menos largo que o retrovisor. Opa! Olha só. Olha a manobra que o cara fez, cara. Ainda mandou o cara tomando c***. Puta merda. Vai tomar fechada. Mano, que isso, moleque. É provável que o motorista não tenha visto a motoca pelo retrovisor por conta do ângulo em que o carro estava. Por isso é sempre bom chegar lá pra trás. Eita desgraça. Caralho, não vi o carro, moleque. Parado há mó tempão. Pelo que entrar na traseira da saveira. Desculpa aí, pai. Eu não vi, não. Desculpa aí. Quase abatei no seu carro. Desculpa aí. É, eu tava olhando no celular. Desculpa aí. Era um GPS que foi mal aí, pai. Desculpa aí. Não deu nada, não. Não viu nada. Não trisquei lá, não. Não tá pedindo desculpa por nada, porra. Eita doido. Segura, meu parceiro. Vambora. E ele vai embora mesmo. Chama. Chabou. Tá chamando. Segue chamando. Meu Deus. Vai. Eita. De acordo com ele, o motorista saiu comendo faixa, pois ele estava olhando e mexendo no GPS. Ih, primeiro... Primeiro susto. Ele fez a 100% uma hora dessa. É bem raro tocar uma corrida pro centro. Uma hora dessa, pai. Caralho, os cachorros. Só na ronda. Ai, meu Deus. Tadinho do bichinho. Cachorro desgraçado. Bora simbora. Bora simbora. Rapaz, os caras roubaram a moto neste instante pode ficar, velho. Cedo. Os caras não tem o que fazer, não. Não vou, velho. Apesar que estão seguros, né? Também. Eita, porra. Quase. Pronto, agora é o meu salário todo. É o meu salário todinho ali agora. Eita de grão. Tá quase machucado 500 reais da antena, mas a pintura não tá achando. Eita de grão. Cara, é muito caro essa esponha de moto. E aí, pai? Tá bem, pô. Machucou. Tá bem. Pegou. Quebrou, quebrou. Tá de boa. Os mais ligeiros notaram que ele deu certo, mas não entrou na rua. O motorista olhava pro outro lado e depois achou que o motor que entraria ali. Saiu, saiu. Caralho, que desespero, mano. Que sacanagem. Imagina tu cair assim no meio da pista. Caralho, eu sei onde é que é isso aí, minha serra das araras. 7 e 7 da manhã ou 7 e 7 da noite? Tá manhã, hein? Cuidado. Oi! Que isso? Dá uma troca. Caralho, o moco deu mó berrão, moleque. O moco deu mó berrão. Oi! É de mar! Ele entrou. De acordo com o Motoka, uma motorista cruza faixa contínua, o que não é permitido para entrar em uma clínica. Nada de grave aconteceu, somente o prejuízo, porque a motorista não quis arcar com prejuízo e ainda fui autuado pelo marido dela no WhatsApp. Caralho, tomou uma chamada no Zap. Na verdade, esta manobra é permitida pelo CTB desde que o condutor dê a preferência aos demais veículos e pedestres, que estiverem circulando na via conforme o artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas é melhor praticar pilotagem defensiva para evitar situações como essa. Cara, vou te falar um bagulho, irmão. Essas leis aí, o melhor bagulho é o seguinte. Dá a seta, olha, espera, olha de novo, dá passagem para dois carros, aí espera de novo, aí tu vai. Porque senão, meu irmãozão, está sujeito a você ficar fodido. Caralho, pedaço que eu dei aqui agora. Isso ninguém vai falar? Ninguém vai falar isso? Caralho, pedaço que eu dei aqui.